Música Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui agora apresentando o JDB O Jornal do Primeiro D Hoje estamos com entrevista muito assim Não sei nem como dizer, mas é elegante, é simpático Vem aí sertão, chega aí Ele vai dizer os problemas aí O que está acontecendo com a gente Que honra você mais uma vez aqui no nosso programa de Jornal do Primeiro D O que você vai falar hoje aqui pra gente Sobre... Bom dia Ou seja, boa tarde Daqui a pouco a gente vai dizer boa noite Boa noite Boa noite Vamos lá Eu vou relatar um pouco Em alguns problemas que acontecem na nossa vida social Sociologicamente né Social E no interior também né Como é que você se sente no interior com essa cinta? Seca de mulher ou de água? Tanto faz pra você O que é que você imagina? Seca de mulher Não tão ruim Não tão ruim Porque ali as matutas diriam Eu sou de Recife Mas Aí ela Meu Deus Chegou o príncipe encantado O Hércules na minha vida E a água É um problema muito Muito ruim Porque Nós ficamos desidratados Certo? E você quase que morria no seco? Veja Eu quase morria na seca da água Mas os tabaco do lar ia morrer no seco Olha Ei, 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 ei Você pode cantar uma música aí Meio No sertão No sertão aí Pertaneiro Pode ser No que você se inspira Essa dança Essa dança Que você se inspira Essa música O que você raciocina O que você pensa O que eu penso Dançando com a morena boa No salão E Obrigado Ricardo Palmas para a gente Boa apresentação Palmas para a gente Um trechinho nessa música Ei, posso cantar minha música? Um trechinho Um trechinho Forrozando com meu amor Eu tô de dor Tô dançando forró E não tô só Tô com minha pequena Tô arrojando o nó Olha, 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 olha 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 Hoje, hoje No programa de hoje Vamos ter vários artistas, né Como o Felipe Johnny O verdadeiro Sei lá como é que se chama essa porra Não sei se ele tá por aqui Mas daqui a pouco ele chega Opa Já chegou Palmas para ele 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 O Felipe Johnny Johnny Você é o famoso Como é que você fala? MC MC do colégio? É isso aí É na minha filha Quer dizer que você é conhecido Pelo Brasil inteiro Ou o Chitano De Poque Poque ou o Chitano Não vou estar lá Ou pelo Corpo Não tô se preso não Acho que é isso Pai, eu tô administrando É nós na pinta não É nós no YouTube Beleza, é isso aí Isso aí você parece com o programa De Se Aquecer Se Aquecer também Agora ele vai te mostrar Um pouquinho Um trecho da música Só o canal Viva aqui agora E pra toda a galera do Amaury Pra ficar ligado É só assim Amaury de Medeiros Eu amo e vou sempre amar Eu falo de um colégio Que pra sempre vai reinar É mais que uma família Tem um lugar na história Dedicação, ensinação Seus estudos de glória Sempre cansei por certo Jamais cansei por errado Escola nota 10 É do bairro de Afogado Aprende as vogais E também um ABC Colégio bom ensino O Amaury tem pra você Esse é o caminho Pra você vencer na vida Mas isso é grave Aí as coisas se complica Nunca baixe a cabeça Não se despoventido Fica com a humildade É só isso que eu te digo Tá ligado? Eu sou Felipe Jones Esse bicho é quem? É o cara que eu queria manter Vamos pra ele? Vamos pra ele Barulha aí brigão Barulha aí Certo E até a próxima O assunto também Precisamos falar De um negócio muito importante Dessa escola Amaury de Medeiros A banda Tem um hip hop Mas com desfalque Do Torum Dente de Sabre Que é chamado B-Boy B-Boy A gente vai falar então Da banda Aí a gente tem o nosso Substituto Que é Givaldo Aí a gente vai participar Pra falar sobre a banda Lucas Mineguel Aparece aí Palmas para ele Barulha de Opa Miguel Bom dia Bom dia Boa tarde Boa noite Uma palma minha pra ele Lucas Como está aí no processo Na banda Você pode me explicar Bom dia Olha Tá indo legal Tem assim Tá indo mais ou menos Tá indo pra frente Vamos agora O próximo campeonato Tá aí Vamos por tudo Não vamos ser campeão Né Que ainda não Estamos chegando muito rápido Mas quem sabe Um dia Lucas Você que é a banda Você já foi pra trás Até agora não Mas quem sabe Um dia também Pode ir pra trás A rifa Qual vai ser o primo Dessa rifa Explica Olha Informações Chegaram aos meus ouvidos Vai ser na granja O lugar Onde vai Calma Vai ser Uma pedra Eita Você tá nervoso Deixa eu terminar Caramba Vai ser Gaibu Não se audifica Não Eu não se audifica Mas é isso Gaibu Né É Temos que lembrar Lembrando que é um real Compra E que eu tô precisando Do dinheiro E Vamos lembrar De uma pessoa Especial da banda Duas Temos que bater Agora duas Palme e meia Para o professor Luciano E Rodrigo Palmas para eles Sim Esqueci até de falar Desde o começo do programa Nosso amigo Felipe Biboy O dente de sabre O dente de sabre O bom dia Né Esse substituto Vai ficar aqui Eu acho Com a gente Durante uma semana Porque ele está Com Problema Resumindo Quase não Eu acho que ele vai fazer uma cirurgia Meio que Não sei né Mas Não sei Tá lá Tá muito triste Ele foi Demolgaia Aí ele ficou com hemorroid Mas tem que superar essa fase Bem Deixando pra lá Vamos deixar o programa da gente E chamando o outro Davi Santos Ah mas para ele Uma e meia Ou a Daiane dos Santos Daiane dos Santos Uma palma e meia pra ele Ele só vai falar sobre o nosso amigo Biboy Fala sobre a minha vida Fala sobre O que ocorreu com o nosso amigo Bom dia ali Dente de sabre Foi que ele fazia uma cirurgia Pra trocar de sexo Ele quer ser mulher Ele botou isso na cabeça Botaram isso na cabeça dele Foi hoje Ele Foi fazer essa cirurgia Foi uma semana de recuperação Correto Obrigado por você participar Obrigado por mim mesmo Obrigado A gente encerra aqui O Jornal D Primeiro D Boa tarde Boa tarde Boa noite